Alô! Olá, muito bom dia Toda a população tibirense Já acompanhando a nossa transmissão esportiva Mais uma jornada esportiva Começando aqui na Toca do Coelho Torneio de Peladas Humberto Carlos de Souza O Peladão, 33ª edição Primeiro jogo Da terceira rodada Petrocã tibirense Já em campo, daqui a pouco a nossa equipe Totalmente completa Para levarmos as informações De mais uma rodada do torneio Humberto Carlos de Souza O maior e melhor torneio de peladas Da região dos Cocais O nosso bom dia especial para todos Já acompanhando a nossa transmissão A partir de agora você já pode participar Deixar a sua mensagem Daqui a pouco estaremos lendo todas as mensagens Porque você, internauta É muito importante saber Que você está acompanhando A nossa transmissão esportiva Não só em Tibiras Mas em todo o estado do Maranhão Em todo o Brasil E até mesmo fora do Brasil Muitíssimo obrigado pela companhia Torneio de peladas Humberto Carlos de Souza Uma realização da Secretaria Municipal Olha o gol Enquanto a gente fazia a nossa abertura oficial O Petrocan sai na frente Gol do Petrocan Adrian Adrian Camisa 7 Abrindo o placar aos 2 minutos Menos de 2 minutos do primeiro tempo O Petrocan sai na frente 1x0 em cima do Tibirense Como a gente já falava Um abraço especial para todos Que já está acompanhando a nossa transmissão esportiva Por aqui já Lauro Júnior Daqui a pouquinho vai Comentar com a gente Mais uma rodada E daqui a pouquinho também Entraremos em contato Com o nosso repórter Romenig Couto Que está lá À beira do campo Acompanhando Todos os lances Para você Já conectados Com a gente Olha daqui a pouquinho Vamos chamar o nosso amigo Lauro Júnior Mandar um abraço para todos Os tibirenses Acompanhando a nossa transmissão esportiva Enquanto você vê aí O replay do jogo O replay do gol né O Adrian Fez um golaço Um golaço Sem chance aí Para o Bicudo E o Petrocan Vem para o ataque Olha o Cabral Daqui a pouco Vamos identificar Todos os jogadores Esse aí é o Lucas Campeça 8 Olha o Lucas Em cima do Cleiton E apenas Escanteio Para o Tibirense Lauro Júnior Está se preparando E a gente Vai levando as informações Para você Daqui a pouquinho Estaremos Em definitivo Estamos aqui No aquecimento né Domingo passado Rapaz O que deu de sucesso Né Deres Aquele gol De surpresa Bombou aí Nas redes sociais A gente está aqui Agradece a todos Os Tibirenses né As pessoas que acompanham A gente E é isso aí O futebol ao vivo Tem dessas coisas É emoção Do início ao fim Você acompanhando O torneio de peladas Humberto Carlos de Souza Três minutos Petrocan 1 a 0 Em cima do Tibirense O Petrocan Que vem em busca Da sua primeira vitória Nessa competição Petrocan Que é considerado Um dos maiores times Do futebol de peladas Humberto Carlos de Souza Não está começando bem Essa temporada Já perdeu duas Né E agora Já começa aí Abrindo o placar 1 a 0 Em cima do Tibirense Os nossos amigos Acompanhando em São Paulo Daqui a pouquinho tem os alôs né Para todos que estão acompanhando A nossa transmissão esportiva Daqui a pouquinho também Estaremos colocando aqui na tela Os nossos apoiadores Olha o Petrocan chegando Um chute mascado ali do Ederson Tentava mas não conseguiu Aí o Cabral tenta Gerivan Recebe Na marcação do Cabral Conseguiu sair Vai botar na área Quem chega Vinícius A tentativa ali Com o Jean Melhor para o Jean Mas tocou errado Nos pés do Marcão E falta em favor Do Tibirense Daqui a pouquinho Vamos entrar em contato Com o nosso repórter Romenig Couto Assim também como O nosso comentarista Lauro Júnior Romenig se já estiver no ponto É só dar um ok aí Para a gente já começar A nossa interação Tá certo Romenig? Bom dia Jota Orlando Bom dia amigos Telespectadores Bom dia meu querido amigo Lauro Júnior Carlos César Dereus Nascimento E também o Alisson E toda a equipe Que está na cobertura hoje Aqui na toca do Coelho Jota O jogo realmente muito bom Já iniciando a terceira rodada E a gente vai passar aqui Rapidinho a escalação Do Petrocan Que vem com Alain Número 1 Vem com o Cleiton Número 4 Lourinho Número 5 O Adrian Número 7 Janzinho Número 8 E 11 Gerivan Gabriel Número 13 E o jogador Ederson Com a camisa De número 15 Petrocan Vencendo por 1 Tento a 0 Jota E lá vem o Petrocan Gerivan Tento Outro para trás E o gol Gol Mais um do Petrocan 2 2 2 a 0 O Petrocan Sai na frente 2 a 0 O gol marcado Aos 5 minutos E 49 segundos E o nome dele aí Gabriel Estreando hoje Pelo Petrocan E já deixando dele O Petrocan Vai vencendo o Tibirense 2 a 0 2 a 0 Gol de Adrian Camisa 7 E agora Gabriel Marca o primeiro dele Na competição O seu primeiro jogo E já começando Com o pé direito Romênig Exatamente O jogador Gabriel Recebeu a bola Que veio lá do setor Direito de ataque Ele aqui ajeitou Para a direitinha Mandou um canudo E o goleiro Não teve a menor Possibilidade de defesa E aí o Petrocan Faz 2 a 0 Informando Prefeitura Municipal De Timbiras Jota Pois é E lá vem Gabriel De novo Olha o Adrian Quase Quase o Adrian Fazia aí O terceiro Do Petrocan A bola passou ali A direita Do goleiro Bicudo Que só observou Ela passando Ali raspando A trave E o Petrocan Está melhor O Petrocan Vem acordado Para esse segundo jogo Para essa terceira Rodada Olha a bola sobrando Lourinho Saiu do primeiro Gabriel Lourinho Se atrapalharam Ali os dois E o Cabral Vinha ali Para tomar O camisa 10 Hoje Cabral E recebeu a falta Ali do Gabriel Já marcada Pelo árbitro Magalhães Olha o Alain Saiu mal A sobra aqui Com o Lucas Na briga com o Gabriel Melhor para o Lucas Que conseguiu O lateral Vai botar na área O Petrocan vai vencendo Por 2 a 0 Você que está chegando agora Na nossa transmissão esportiva Isso mesmo 2 a 0 7 minutos de jogo Petrocan vai vencendo O Tibirense Olha a bola batida No desvio do Marcão O Alain só acompanhou E o Magalhães Está marcando o que? Só Reposição de bola O Alain já sai jogando Sai jogando com o Jean Botou na área o Jean De longe Para fora Bola com o Bicudo Segura Segura Observa os seus jogadores Vai sair jogando Tentou ali com o Vinícius Mas a bola acabou se perdendo É apenas lateral Para a equipe do Petrocan Repito Vai vencendo por 2 a 0 O Tibirense 8 minutos do primeiro tempo Domingo Toca do Coelho Terceira rodada do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza O Peladão Você acompanhando tudo Através da nossa página Oi Timba TV Já pode interagir com a gente Deixar a sua mensagem Daqui a pouquinho A gente vai fazer um esforço Para estar lendo Todas as mensagens E claro né Já pedir desculpa Aos nossos amigos internautas Que pedem alô Manda um abraço aí para a gente Estamos curtindo em Cidade Town E a gente né O tempo é corrido Só é 2 tempos de 20 minutos Terminou o jogo 5 minutos Começa outra Então não tem muito tempo Da gente ler as mensagens Mas vamos fazer aqui um esforço Para estar interagindo Com os nossos amigos Internautas Em todo o Brasil Já já a gente vai entrar em contato Com o Lauro Júnior Daqui a pouquinho o Lauro Júnior já Já está aqui nos preparativos Está todo mundo aqui se organizando Nessa primeira partida Teremos muitos jogos ainda Para acontecer neste domingo Aqui na Toca do Coelho Lembrando que essa é a terceira rodada Do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza Que está aí na sua 33ª edição E esse ano de 2023 Está sendo realizado aqui Na Toca do Coelho No centro de Tibiras Lauro Júnior Muito bom dia Seja bem vindo a mais Uma jornada esportiva Lauro Bom dia Jota Bom dia a toda a equipe Bom dia torcedores Que estão nos assistindo Através aí da Da Uitimba No Youtube E mais uma rodada Jota É uma rodada interessante Essa rodada A terceira rodada Nesse jogo por exemplo Aqui o Petrocan Vem Fazendo um jogo de recuperação Já está vencendo por 2 a 0 Como você falou É que perdeu Os dois Últimos jogos Mais um gol Jota Olha aí Enquanto o Lauro Júnior Comentava O Petrocan Faz mais um Gol Do Petrocan Aos 10 minutos O Petrocan Faz o terceiro Agora o Petrocan Tem 3 O Tibirense Tem 0 É a segunda rodada A terceira rodada E o Petrocan Vem mais acordado Do que nunca Romenig E o Adrian Faz o segundo Dele no jogo Exatamente O verdadeiro bombardeio Para cima da equipe Do Tibirense Dessa vez foi o Adrian Que escolheu o canto Mandou um canudo Goleiro Muito atento E é um bom goleiro Mas não conseguiu Fazer a defesa E a equipe do Petrocan Amplia Fazendo 3 a 0 Fácil Fácil Informando Radimagem E Igor Contador E o Petrocan Vai vencendo 3 a 0 Gol de Adrian Aos 10 minutos Do primeiro tempo O que que está acontecendo Com esse Tibirense Hoje Romenig Exatamente A equipe do Tibirense Está jogando Muito retrancada Esperando o Petrocan E o Petrocan Tem um elenco Que a gente já sabe De muita qualidade E eles estão fazendo Aquele jogo De bola no chão Passes curtos E estão chegando Com muita facilidade No gol da equipe Do Tibirense E o resultado Está aí 3 a 0 Para a equipe Do Petrocan Informando A saiteria Da Dila E secretário Paulo Vinícius Jota Pois é A gente vai seguindo 11 minutos Do primeiro tempo Olha o placar 3 a 0 Não está acreditando Pois é 3 a 0 Vai vencendo O Petrocan Vai vencendo O Tibirense O Tibirense Que vinha bem Nas duas Últimas partidas Mas hoje O time parece Que ainda Está dormido Primeiro jogo O cara ainda Frio E o Petrocan Está aproveitando Essa oportunidade Fazendo 3 a 0 Olha o Gabriel Gabriel bateu O goleiro bicudo Foi lá Fez a defesa Aí o Peter Sai jogando Afastando o perigo Por ali A zaga Do Petrocan O Lourinho Bota a bola Para a lateral Para esfriar um pouco O jogo O Petrocan Vai vencendo 3 a 0 12 minutos Do primeiro tempo Você acompanhando A terceira rodada Primeiro jogo Do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza Abraçando a todos os internautas Já interagindo com a gente Muito obrigado Vai seguindo Que a gente vai levando As emoções Para você Através do nosso canal Oi Timba TV Todos os domingos Estaremos por aqui Trazendo As emoções Vivas Vivas Já ia botar na frente Né Romenig Exatamente E aí foi parado Com falta Bem aqui em frente A cabine O jogador Adria Ele é muito rápido Deu um tapa na bola Quando Fez o arranque Aí o jogador Chegou Fez a falta E o juiz em cima Marcou em favor Da equipe Do Petrocan Informando Gessomário E Melris Modas Jota E o Gabriel Para a cobrança Camisa 13 Estreando hoje Na equipe do Petrocan Já fez um dele O Adrian fez dois E o Petrocan Vai vencendo Por 3 a 0 3 minutos Gabriel Tentou ali Com o Lourinho Cortou para dentro Bateu Olha A sobra O Ederson Se atrapalhou ali E perdeu uma chance Do Petrocan Fazer o quarto Desse primeiro tempo Olha A zaga Se atrapalhando ali Toda ali Assim como eu também Olha só O Jean Botou na área Sobra para o Gerivan Tentou puxar Foi cortado Gustavo Moana Já no jogo Camisa 7 Foi derrubado Pediu falta O juiz mandou seguir Ele recupera Tentava ali Com o Balotelli Aliás com o Lucas Apenas lateral Para a equipe Do Timbirense Timbirense Petrocan Lembrando para você Que o Timbirense Esse de azul com preto Petrocan É esse De vermelho Com detalhes Branco na camisa E o short Azul Para você que está chegando agora 3 a 0 Primeiro tempo 14 minutos Gols De Adrian 1, 2 E Gabriel Fazendo aí O terceiro Do Petrocan E J O Marcelo Deixou a bola escapulir Lateral Para a equipe Do Petrocan Fala Romanique A equipe do Timbirense Tirou o jogador Marcão Que ele é bem ofensivo É um jogador alto É uma estatura muito boa E entrou aí o Gustavo Moana Só que o Gustavo Moana Está jogando Atrás Veio para Está jogando Como jogador de defesa Aqui no caso E aí fica difícil Para quem já está perdendo De 3 a 0 J Com certeza O Timbirense Precisa ajustar a equipe Para esse segundo tempo Porque já com 15 minutos 3 a 0 E se não se organizar A tendência É o placar Se esticar E aí tomar Uma grande goleada Do Petrocan Que vem vivo Para essa terceira rodada Depois de perder Dois jogos E aí Precisa vencer Para não ficar Muito distante Quem sabe De uma classificação Vai o Lucas Domina Marcado pelo Lourinho Gustavo Moana Saiu do primeiro Saiu do segundo Acabou perdendo Gabriel Na sobra Voltou atrás Gerivan E puxada bonita Lourinho Foi cortado Gerivan novamente Gabriel Gerivan Olha Vira o jogo Lá com o Ederson Espera Chama uma marcação Tentou ali para o Jean A bola não saiu Ederson Vai conduzindo a bola Acabou perdendo Olha a sobra Aí Gustavo Moana Falta do Gerivan Em cima do Gustavo Moana E o Ederson Mais uma vez Se atrapalhando ali Com a bola Tentou conduzir Né Romenig Acabou perdendo E aí arrumou A confusão aí Para o goleiro Alain Exatamente O jogador conduziu Demais a bola Tinha dois jogadores Pedindo Em posição muito privilegiada Para receber o passe Ele preferiu Conduzir Conduzir Acabou perdendo E aí arrumou A confusão Para a equipe Do Petrocan Informando Casa Mendes E Unitec Celulares A barreira já colocada E ali na cobrança É o Roger Bate muito forte na bola Preocupação do goleiro Alain Manda todo mundo se organizar Ali na frente do gol Lá vai o Roger Para a cobrança O Roger Deu uma olhada Levantou na área Olha a bola Vai se perdendo E apenas Condução de bola Para o goleiro Alain Do Petrocan Abraçando carinhosamente A todos que acompanham A nossa transmissão esportiva Lembrando que vem novidades Em breve estaremos com novidade Muito mais câmeras Serão espalhadas em todo o campo Para você acompanhar os lances Em diversos ângulos Estamos melhorando a cada dia Para levar as melhores emoções Viva! E em cores para todos os internautas Acompanhando através da Oitimba TV Lembrando que estamos com 17 minutos E o Petrocan vai vencendo Por 3 a 0 A equipe do Tibirense Para você que está chegando agora Os gols marcados Pelo Adrian 2 E pelo Gabriel Camisa 13 E o placar está aí 3 a 0 Para o Petrocan Para você acompanhando A nossa transmissão esportiva Na cidade Lá em São Paulo Em todas as cidades de São Paulo E o Tibirense acompanhando a gente A gente agradece E dá um bom dia especial para todos Muitíssimo obrigado Por essa companhia maravilhosa E lembrando né Meus amigos internautas E lembrando também né Lembrando também Que hoje no Petrocan né Vai vencendo por 3 a 0 Tem aniversariante no elenco do Petrocan Alan Kardec O veterano, experiente Hoje está completando mais uma primavera Parabéns Alan E o Petrocan vem aí Boando esse aniversário Com essa vitória de 3 a 0 Já no primeiro tempo, Romenig Só não pode dizer a idade do homem né Com certeza Mas eu acredito que Dois anos mais ouro que eu E Jota Fala Romenig Ontem pelo campeonato paulista Disputando a vaga para a semifinal Teve Palmeiras e São Bernardo A equipe do Palmeiras acabou vencendo Por um tento a 0 Um jogo muito difícil Com um gol de Rony Rústico Jota Muito bem Está aí as informações Do futebol Pelo mundo Com Romenig e Couto Lauro Júnior também tem muitas informações Para passar para a gente Olha o Jean tentava O Petrocan está chegando O clássico maior do futebol maranhense É Sampaio Moto Moto Sampaio né Sampaio Moto Moto Sampaio Clássico do futebol maranhense Daqui a pouquinho mais informações Do futebol brasileiro A bola está rolando em todo o Brasil Nossos repórteres estão antenados E vão passando as informações Para você durante toda a nossa transmissão Esportiva Romenig A gente aproveita e manda um abraço Para todos que estão acompanhando a gente Lá em São Paulo né Romenig Exatamente rapaz Curtindo a gente lá em São Paulo Lá no bairro da Moca O nosso querido Nute Alô Nute Aquele abraço meu irmão Obrigado pela sua audiência A gente aproveita e manda um abraço também Para o jornalista Antônio Silva Lá na cidade de Coruatá Para o Ednaldo Silva Na cidade de Codó Pedrinho Filho Abraçando também Coutinho Souza Edson Ricardo Acelio Trindade E toda a galera que curte a gente Lá na nossa querida e bela Codó Jota Orlando Um abraço especial Para todos os comunicadores Estão acompanhando a nossa transmissão esportiva Por aqui Restando apenas Os acréscimos Para encerrar o primeiro tempo Petrocan vai vencendo por 3 a 0 É o primeiro jogo Da terceira rodada Petrocan Tibirense O Tibirense vai sofrendo Nesse primeiro tempo Aí o Roger Tentou procurar ali o Gustavo Moanda Mas a bola acabou se perdendo Enquanto o árbitro finaliza A primeira etapa do primeiro jogo 20 minutos e 26 segundos Petrocan 3 a 0 Daqui a pouquinho o Romendigo vai estar em campo Tentar falar aí com os jogadores Saber o que está acontecendo aí com a equipe do Tibirense Nesse primeiro tempo A equipe parece que está dormindo em campo Não é aquela equipe dos últimos dois jogos É muito diferente O time não fez nenhuma criatividade para chegar ao gol Por enquanto Só está dando Petrocan Nessa primeira etapa Você acompanhando a nossa transmissão esportiva Oi Tiba TV Tibiras Passa por aqui Abraçando carinhosamente a todos os tibirenses Acompanhando a nossa transmissão esportiva Romendigo Quando estiver no ponto É só dar um Um ok Está certo? Romendigo está lá À beira do campo Tentando aí falar com os jogadores Enquanto isso A gente vai aqui Abraçando carinhosamente A todos os amigos internautas A gente está ali com o Gabriel Gabriel que está estreando hoje O seu primeiro jogo Já fazendo aí o seu primeiro gol pela equipe do Petrocan Nesse ano de 2023 Romendigo Exatamente Estamos aqui com ele Acabou entrando hoje no time Teve a felicidade de fazer um golaço ali O time hoje vencendo realmente Com qualidade E pressionando o tempo todo buscando gol É o nosso time é isso A velocidade é toque rápido É um, dois, rápido E a gente conseguiu achar três gols Na nossa forma de jogar Que a gente vinha treinando a semana inteira Que era sair rápido Tocar rápido Sair, sair Aí a gente conseguiu sair três vezes na cara do gol E graças a Deus Primeiro tempo a gente saiu vencedor Vamos continuar Para no final a gente sair vencedor Como terminamos no primeiro tempo Agora a característica do Petrocan é essa Jogar com a bola no chão Explorar os espaços vazios E chegar com facilidade no gol É, nosso time é muito rápido A gente treina isso A gente treina bola no chão Saindo, tocando de trás Para chegar na frente A maior quantidade de jogadores do que eles Para chegar bem Chegar com possibilidade clara de gol Tá aí, boa sorte lá no segundo tempo César Nossa câmera Eu vou só chamar alguém aqui da equipe do E Marcão Gentileza, Marcão A gente está acompanhando aí a transmissão esportiva A gente está aí somente com o áudio aí dos entrevistados E Marcão O que aconteceu com a equipe do Tibirense Que vinha bem E acabou hoje sendo massacrada nesse primeiro tempo O que fazer agora nesse retorno pro segundo tempo? A gente sabe que a equipe deles é bem qualificada Só que a gente deu uma dormida A gente não está marcando ali a saída de bola Estão tendo bastante espaço Mas agora no segundo tempo Vamos ver se a gente neutraliza esses espaços que estão livres E procurar pelo menos dar um empate Ou até mesmo uma vitória Então tá aí, boa sorte lá Marcão Então para você que está em casa nos acompanhando Nosso abraço Alô Maria de Deus No bairro Mutirão Abraçando também carinhosamente Carinhosamente Nonato Pessoa Ex-prefeito da cidade de Tibiras Abraçando nosso querido prefeito doutor Antônio Borba Também acompanhando a nossa transmissão E para você que ainda não se ligou com a gente Se liga porque aqui você vai saber todas as informações Relacionadas à terceira rodada do Peladão Humberto Carlos de Souza Informando vereadora Maria do Lezuí E vereador professor Manuel Jota Estamos de volta para o segundo tempo Já autoriza o árbitro Gerivan O Petrocan vai vencendo por 3 a 0 Repito para você no primeiro tempo Gols marcados pelo Adrian 2 E o Gabriel Camisa 13 que você está vendo com a bola Marcou também Olha! Uma batida perigosa do Gabriel Petrocan começa bem nesse segundo tempo Já vem buscando ali o gol E a bola quase Passa ali pelo goleiro Bicudo Já fazendo a reposição Procurando o Cabral Camisa 10 Bola foi cortada Cabral dominando o peito Bota no chão Foi derrubado E falta! Falta Júnior Salles em cima do lance Gabriel reclama Mas o Júnior marcou Gustavo Ana já pega a bola por ali Ajeita a pelota E tem uma chance Muito boa Nesse início de primeiro tempo A equipe do Timbirense Será que vai dar a barreira Jotolando? Olha o Gustavo Ana Não sei né Vamos ver aí o que ele vai fazer De criatividade aí Para aproveitar esse lance Importante aí para o Tibirense Camisa 7 Gustavo Ana Olha Tentou Levantou Botou por cima Não bateu na barreira Mas também Não ofereceu nenhum perigo Para o goleiro Alando Petrocan Exatamente Tentou né Surpreender o goleiro ali Mas o goleiro muito atento Ele a bola Subiu né Ganhou altura E aí sem nenhum perigo Para a equipe do Petrocan Continua vencendo por 3 a 0 Informando Secretário de Saúde Levi Mouzini E Timbiras Agropecuária Na pessoa de Nenenzinho Do Lázaro Jota Abraçando todos os nossos apoiadores Muitíssimo obrigado Por confiar no nosso trabalho Para a gente estar levando Essa transmissão esportiva Levando as emoções Do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza A todos os tibirenses Acompanhando a gente Em todo o Brasil Está aí aparecendo Jota O Júnior Corvelo Saudações Amigos tibirenses Júnior Corvelo Júnior Corvelo Já acompanhando a nossa transmissão Um abraço aí Júnior Corvelo E todos os internautas Acompanhando a gente A gente agradece De todo o coração Você vai acompanhando Tibirense E Petrocan Vencendo por 3 a 0 Gabriel O Lucas Soares Também Jota Lucas Soares Manda um alô Manda um alô aí pra mim É Tô ligado aqui De Praia Grande São Paulo Viu A todos os tibirenses De São Paulo Nosso abraço Continue acompanhando A nossa transmissão esportiva Lourinho Procura ali o Ederson Para Olha Vai voltar com o Lourinho Já pedindo por aqui O Jean O Lourinho Prefere sair Novamente com o Ederson O time do Petrocan Tá encontrando dificuldade Pra sair jogando E fica tocando passes Ali na frente da área Gabriel Saiu do Cabral Falta do Cabral Em cima do Gabriel Que dominava por ali E o Gabriel Pede cartão ali Pra o árbitro Jota Na realidade Ele não tá pedindo cartão Ele reclamou Foi da lei da vantagem Já que ele já tinha feito o passe E o jogador já tava saindo livre Aqui pelo setor Direito de ataque Aí fica complicado Né Pro árbitro O árbitro entende Que tem que parar o lance E o jogador Acha que deve continuar Né Complicado o futebol Né Romunig Exatamente Ele achou que Como ele venceu A falta E ele conseguiu fazer o passe O juiz teria que deixar O jogo continuar Jota Bruno Alhadef Alô Jota Bruno Alhadef Grande Bruno Um abraço aí Pra o Bruno Alhadef Um dos organizadores Da Copa Férias De Futsal Olha Lembrando que vem aí Futsal O aniversário de Tibiras Teremos Futsal No Complexo Esportivo Jota Internacional isso aqui Viu Dallison Luan Manda alô Para Portugal Viu Muito bem A todos A todos acompanhando Fora do Brasil Um abraço E a gente vai seguindo É o Dallison Luan Lauro Júnior Vai passando aí As mensagens Lauro Júnior Pode ficar à vontade Aí pra ler Aí os Pra interagir Juntamente com os nossos Internautas Antônio Francisco Também lá em Pradópolis São Paulo Gabi Alves Bom dia A gente vai passando Aqui né Vai deixando A sua mensagem Vai interagindo Com a gente Lauro Júnior Vai lendo aí Todas as mensagens Mandando alô Para os internautas Acompanhando a gente Agora Romenig O Petrocan Estava até vendo Essa apresentação Pelo menos No primeiro tempo Já No segundo tempo Pode ser outro jogo No primeiro tempo Só um time jogou Né Romenig Só uma equipe jogou Que foi o Petrocan Exatamente O Tibirense Como falou E o Marcão O time ainda está Dormindo Tem que acordar Tem que tirar O lençol Tirar a cabeça Do travesseiro E ir pro jogo Bem 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 pensado aí Lauro Júnior O Tibirense ainda Não acordou pra esse jogo O Tibirense que venha bem Em duas partidas Mas aí achou O Petrocan Que veio inspirado Pra essa partida Precisando vencer A pressão muito grande Em cima do Petrocan Um dos times Considerados Grandes E é mesmo Detentor de vários títulos A pressão grande Tem uma torcida Exigente E a torcida Vem apoiar o time Hoje Mas É fazendo aquela pressão Né Jota Exatamente O resultado Já que as duas Últimas rodadas A primeira rodada E a segunda rodada Foi de sucesso Foi duas derrotas E olha aí O Adrian recebeu Pois quem sabe agora Defesa do Bicudo O Adrian Já entrou por ali Com muito perigo Então foi É dois times opostos O Petrocan Ligado no jogo Completamente ligado Buscando o gol A qualquer momento E o E o Tibirense Ainda dormindo Vamos esperar Que no segundo tempo Alguém dê o toquezinho Bata lá Bata lá Na porta deles Lá Na porta do quarto Vamos acordar A time aí Porque está Está dormindo Exatamente Quando acordar pode ser tarde Quando acordar pode ser tarde Acerto Muito bem Aí o Peter Voltou para frente Procurando O Vinícius Mas está aí Olha A entrada aí Do Gerivan Aliás Do Adrian E por pouco Não faz aí O Seu terceiro gol Abrindo Mais um Para a equipe Do Petrocan Que vai vencendo Por 3 a 0 6 minutos de jogo Você acompanhando tudo Que girada linda E a bola Acaba se perdendo O Gerivan Tentava Mas não conseguiu Evitar a saída Da bola E é arremesso Lateral Para a equipe Do Tibirense Que vai perdendo Por 3 a 0 Jota Marcos Marcos Rios Manda aí Um alô Para a galera Do TF Jota Está certo Marcos Rios A galera do TF É o Top Fitness O Caçulinha Do Futsal Tibirense Um abraço aí Para todos Do grupo De Futsal De Tibiras O Raimundo Luiz É em Santa Catarina Viu Raimundo Luz É em Santa Catarina Também Ligado com a gente Tá bom Muito bem A todos Acompanhando a gente Vai deixando A sua mensagem Olha o gol 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 do Petrocan Gabriel 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 Camisa 13 Faz o segundo Dele 4 O Petrocan Abre 4 Gols de vantagens Em cima do Tibirense 7 minutos Em 20 segundos O Gabriel No vacilo ali Do Cabral O Gabriel Aproveitou E deixou No fundo do Barbante No fundo do Barbante Fazendo 4 4 a 0 Para o Petrocan Olha só O Cabral falhou E o Gabriel Não tá nem aí com isso Bateu lá no cantinho E o goleiro Bicudo Ficou apenas Acompanhando a bola Bater na rede Gabriel faz 2 4 a 0 Para o Petrocan Lauro Júnior Mas é isso aí Que nós falávamos O Petrocan Entrou ligado no jogo Fazendo um jogo De recuperação Já que perdeu As duas últimas partidas E entrou completamente ligado Buscando o gol Buscando a vitória E com 8 minutos No segundo tempo Já tá 4 a 0 Virou goleada Como você falou aí Esse placar pode se tornar Ainda mais elástico Se o Tibirense Não acordar pro jogo Muito bem E o Petrocan Vai vencendo por 4 a 0 O Tibirense Precisa acordar Como disse o Lauro Júnior Ainda não saiu da cama O Tibirense Vai pegando Uma goleada 4 a 0 Dois gols de Gabriel E dois gols De Adrian Gabriel estreando Hoje já deixando A sua marca O Gabriel Não veio pra brincar Nessa competição Romenig Exatamente O jogador Gabriel Ele é um jogador Muito técnico Muito habilidoso Sabe bater Bem na bola E é aquilo que a gente Falava no intervalo A equipe do Petrocan Se impôs em campo Hoje está fazendo o seu jogo Hoje está fazendo o seu jogo Bola no chão Passos curtos E rápidos E aí envolve o adversário Que está jogando na retranca E aí não deu outra Meu amigo A equipe do Petrocan Faz o seu quarto gol Com o jogador Gabriel Amplia a vantagem E é só alegria Para a galera Do Petrocan Informando Branco do Gesso E posto Pressal Jota Orlando Muito bem A gente vai seguindo Olha o Petrocan chegando Na tentativa ali do Jean Por pouco Não faz o quinto E o Petrocan Vem bem Adrian Gerivan Atrás para o Xpita Bateu Mascado E a bola escapa E na tentativa ali Do ataque O Lourinho Coloca Para fora É apenas lateral Para a equipe do Tibirese Que está aí Olha Jota Nosso amigo O grande locutor O locutor oficial Silvio Ramon Muito boa transmissão Um abraço Ao Beberto Moana Grande craque Do Petrocan Estou em casa Aqui ao lado Da arena O Silvio está Ao lado da arena Olha o Silvio já está em casa Muito bem Depois de uma cirurgia É muito bom saber Essa informação O Silvio Ramon Já está em casa Já se recuperando Está aqui ao lado Da arena Muito bem Ele mora aqui próximo Na boca do coelho Olha o Gerivan Achou o Túlio Sozinho O Túlio bateu Olha aí Lauro Júnior Besourão está no jogo Besouro para mim Um dos maiores jogadores De pelada Timbiras Agora bota uma chuteira Aí o homem fica O homem morrendo Mas sem chuteira Joga demais Tem que aprender A jogar com chuteira Com certeza Está aí ele na bola Camila 6 É muito bom Ele é excelente Toque errado A tentativa do Marcelo E a bola passa ali Do lado esquerdo Do goleiro Alain do Petrocan Um chute perigoso Aí do Marcelo Quase Quase O Tibirense Chega ao seu primeiro gol Está perdendo por 4 a 0 10 minutos de jogo Você acompanhando A nossa transmissão Em todo o Brasil Muitíssimo obrigado Preto Já entrou no campo Chega aqui Gerivan Preto passou Recebeu Voltou no Gerivan Olha Tenta Tenta sair da marcação Achou ali o Besouro Que tabelinha linda O Adrian de frente Foi derrubado Pelo Marcelo E o árbitro Raimundo Vai amarelar o Marcelo Ali por essa falta Romanique Olha Exatamente O Adrian é muito bom Muito habilidoso Ariscos De só E aí ele venceu O primeiro Marcador Quando ele fez O passe Para passar do segundo Marcador Ele teve que fazer Que não fosse a falta Fez a falta É uma falta perigosa E o Petrocan Continua Buscando Fazer mais um Para ampliar o placar Informando o WR Empreendimentos E construtora Brito Júnior Construtora Brito Limitada Jota Muito bem Acompanhando a gente Lá em Minas Um abraço aí Para o meu amigo Elias Alves Acompanhando a nossa Transmissão em Minas Gerais Por ali o Gerivan Olha já Diz assim Vou botar ela Por ali O Gerivan Está já olhando ali A posição da barreira Do goleiro Será que ele vai bater Direto Romanique Eu acho que sim Ele está Olhando ali O local Vai lá Jota Vai Gerivan Tentou Olha o Besouro Voltou para o Gerivan Bateu em cima do Micuno Uma jogada ensaiada E sai por aqui o Vinícius Sai conduzindo a bola O Vinícius Foi derrubado Pé de falta Mas O árbitro Marca apenas Lateral Para a equipe Do Petrocan E Jota Na realidade Ele já ia saindo Quando ele viu Que a bola saiu Não tinha como pegar Ele só deixou o corpo cair E aí o Juizão Estava próximo ao lance Não deu nada A não ser a saída de bola Olha o Lourinho Tentava sair por ali Mas foi barrado Ali pelo Balotelli Agora é impressionante Como o Petrocan Faz hoje um jogo Totalmente diferente Das duas Apresentações Onde foi derrotado Pelas rodadas Parece que houve modificações O Chiquinho parece que Não mudou o time Parece que não Eu não estou vendo Jogadores que Participaram do primeiro jogo Ele fez algumas alterações Não é isso? Exatamente O Petrocan chegava ali com o perigo O Petrocan chegava com o perigo E deu certo No momento Existe também aquela situação De que o adversário Também não está oferecendo Muita resistência É diferente de jogar com o Pirambu É diferente de jogar com o Barcelona Que são times que também Se impõe dentro de campo A equipe do Tiberense está tentando Resistir de pé Para não pegar mais gols Mas é um time que tem pouca Que oferece pouca resistência Para a equipe do Petrocan A qualidade técnica do Tiberense É muito diferente Exatamente Das outras equipes Que o Guarani Enfrentou O Petrocan O Petrocan O que foi o Barcelona Não é isso? E o Pirambu Exatamente Então são duas equipes Realmente muito diferentes Da do Tiberense Mas assim mesmo A gente nota uma evolução Exatamente Os jogadores estão com mais vontade De vencer o jogo Eu acho que o Chiquinho conseguiu mexer Com a parte mental Com a parte psicológica Dos jogadores E está dando certo O time está entrando ligado Vamos esperar que seja a grande arrancada Da equipe do Petrocan Para conseguir uma vaga aí Nas semifinais Não é isso? Muito bem A gente pede desculpas aí Aos nossos internautas Tivemos aqui Uma pequena queda de energia Ficamos aí sem imagem Apenas com áudio Mas já retornamos 100% A nossa transmissão esportiva Enquanto o Tibirense Ia ali Em direção ao gol do Petrocan E aí foi barrado com falta E já por ali o Vinícius Ajeitando a pelota Para essa Cobrança de falta E muito importante Para a equipe do Tibirense Que está perdendo por 4 a 0 Segundo tempo 14 minutos de bola rolando E a gente vai seguindo Vai ver o Tibirense Vinícius Olha a distância da barreira Será que ele vai jogar Ensaiado ou vai bater direto Vai ver o Vinícius Se prepara Partiu para a bola Bateu em cima da barreira E ela vai se perdendo Balotelli Volta aqui com o Railton Escorregou Na sobra o Vinícius novamente Marcado por 2 E acaba recebendo a falta Falta do Adriano Em cima aqui do camisa 11 Vinícius da equipe do Tibirense Mais uma chance Para o Tibirense E quem está conduzindo a bola Para a cobrança É o camisa 14 Tu vê Jota O 14 do É o Marcelo Você vê que o Petrocan Está ligado O time está atacando E está defendendo Exatamente Está mais atento Na partida É um time completamente diferente É um time ligado Um time elétrico Hoje no jogo Vamos lá Jota Olha o Marcelo Em cima da barreira E a bola vai se perdendo Peter Levantou na área Ninguém No Tibirense Apenas o Lourinho Tirou e a bola foi direto no Biculto Que sai jogando Marcelo Escorregou Voltou com o Peter Peter olha Bota para frente A dominada do Balotelli Tentou ali Foi marcado pelo Adriano Recuperou novamente Saiu do primeiro Levantou na área Besouro Ajeita Lourinho E o Petrocan Sai jogando aqui Com o Alain Tentava fazer o pivô A bola acaba sobrando Para o Adriano Alain Bateu o Preto De longe Muito longe Por cima Do gol do Biculto Olha Que o Petrocan Veio aí Jota Totalmente modificado Saiu o Lourinho No Petrocan E entrou O jogador Gustavo Acho que você conhece O jogador Gustavo Já vim falar Já tem passagem Pelo futebol tibirense Gustavo Camisa 16 Já em campo Rapaz Jota É o Vasca Olha Essa galera do tibirense Está toda de ressaca Será lá Foram todos Para o baile Da Colômbia Ontem Vixe rapaz Está explicado Por que o tibirense Está levando um passeio Pois é Está todo mundo ainda Com o som do batidão Na mente Olha o Gustavo Recebeu Para Olha Tentou jogar pelo meio Com o Alain Recebeu Gustavo Não O Chispita Tentava Balota L Vinícius Tentou sair do Besouro Acabou ficando O Adriano na sobra Agora o Besouro impressionante Ele joga na esquerda Joga na direita Gustavo Saiu do primeiro Botou na área E a bola Acabou atendo ali No camisa 5 O Raílton se perdendo O Raílton se perdendo Apenas escanteio Para o Petrocan 17 minutos 4 a 0 Em cima do Tibirense Cobrança de escanteio Bola levantada na área Quem sobe Gustavo Recebe Chegou aqui no Besouro Tentou botar para frente E acabou A bola sendo cortada ali Pelo Pita Se perdendo O lateral Um abraço aí para o nosso amigo Wellington Campos Da Rádio Criativa FM Grande parceiro De Nossa Senhora dos Remédios Né, Délis? Abração Está em casa Nos assistindo Bela transmissão Muito bem Um abraço aí para o Wellington Campos O pioneiro do Rádio Tibirense Assim como o nosso Saltoso Edivar Sampaio Saudades daquela época Da Rádio Nossa Senhora dos Remédios Tem passagens Pela Eldorado De Coató Passagem pelo Rádio Coatóense Que veio aqui para Timbiras E... Olha a bola passada errada O Chispita recupera ali no meio Sai conduzindo Tentando ali para cima do Raí Acabou perdendo Mas o Júnior Salles Entendeu que o Raí Usou o braço Obstrução Pois é Foi empurrado ali pelo Raí E falta marcada em favor do Petrocampo J.Romenig Chama atenção também No estilo do Petrocampo Hoje é que o time fez 1x0 Fez 2x0 E não sentou em cima do resultado Procurou fazer mais gols Você nota Uma equipe Diferente Está aí com 19 minutos Quase acabando o jogo E a equipe buscando o quinto gol Exatamente É um time que tem qualidade Perdeu os dois clássicos Mas está tentando se recuperar Olha o Chispita Botou na área Em cima do Balotelli Na sobra Besouro Olha o Preto Quem sabe agora Bateu E a bola é desviada E apenas Escanteio em favor Do Petrocampo Que vai vencendo por 4x0 4x0 Rapaz Hoje Né Só espero que a galera Não faça esses cortes Aí pra botar na rede novamente E já tá falando A gente aproveita pra mandar um alô E um abraço especial Falta pra o secretário de esporte Lá da cidade de Santo Antônio dos Lopes Maninho Leal Tá certo Curtindo a gente Também o prefeito lá de Capinzal do Norte André Portela Também curte a gente Acompanha a gente Grande abraço A toda a galera aqui da região Que nos acompanha Um abraço especial a todos vocês Muito obrigado pela audiência Muito bem Tá aí Eu percebi também que o Romenigo Aí parece que tá faltando uma águazinha Pra calibrar aí O Gorgó Verdade De vez em quando a gente trava As palavras não saem Exatamente E aí a galera se diverte 20 jogos 20 jogos Ouvi um jogador de cada lado aí Isso é possível Vou tentar falar com o aniversariante aqui 4 a 0 Petrocan vence o Tibirense Inacreditável Não sei o que aconteceu com o Tibirense Mas acabou perdendo aí Com o placar de 4 a 0 Pra equipe do Petrocan Que começa bem essa terceira rodada Vencendo a sua primeira No torneio de peladas Humberto Carlos de Souza Tava precisando Dessa vitória Romenig Exatamente Tavam Como a gente falou Um time que tava muito ligado no jogo Muito atrás da vitória Precisava se reabilitar na competição E nós estamos aqui Com o aniversariante do dia Nosso querido Aí é Ah Então a informação aqui Segundo o Alan Não Vamos conversar Não é aniversário É a galera que tá De brincadeira com ele Mas Alan Foi um jogo difícil A equipe do Petrocan veio Muito atenta no jogo Muito ligada E acabou conseguindo fazer Os gols que precisava Pra sair daqui Vitoriosa E dar uma volta Por cima na competição Com certeza Romenig Mas a gente pediu Durante essa semana Um time que não Petrocan Não pode estar Tendo esses tropeços Que houve nos dois últimos jogos Atrás E hoje a gente entrou ligado E Que nem a gente conversou Lá na resenha Que só a vitória Nos interessa Agora O jogo do Petrocan É bola no chão Explorar os espaços vazios E Passos curtos e rápidos Com certeza Que nem a gente viu Só menino novo Só menino novo e rápido Bom de bola Soubemos Explorar esses espaços Com o Adre Os meninos E graças a Deus Fomos felizes E sai com essa vitória Então tá aí as palavras Do jogador Alain Veterano Alain Da equipe Do Petrocan Fez um excelente jogo Fez a sua participação Agora Quero parabenizar A equipe do Petrocan Viu Lauro e Jota Porque a equipe do Petrocan Encontrou um adversário Que não ofereceu resistência Fez 1x0 2x0 Mas mesmo assim Não baixou Não relaxou E aí saiu Com um placar Bem elástico E claro Que agora O torcedor do Petrocan Tá animado Tá acreditando Que o time Realmente volta Pra competição E é isso que a gente espera De uma equipe grande E tão Que tem muito nome Que tem camisa pesada No peladão Humberto Carles de Souza Jota É o Vindigo Jota Tá aqui Pra ter um papo Porque é o seguinte Ó Vindigo Você falou aí Agora mesmo Com o Alain E aquela coisa Que o tempo passa Mas continua O grande time Um grande time Passa por um grande goleiro Então é isso aí O Alain dá Essa segurança Ali atrás Para a equipe Do Petrocan É que a equipe Veio completamente Diferente E os torcedores Que estavam Chateados Estavam bravos Com a equipe Do Petrocan Os torcedores Do Petrocan Saíram hoje E os torcedores Que estão Estão muito felizes Estão muito felizes É isso Estamos aqui com o Jorge Jogador da equipe Do Napoli O Napoli Está vindo aí Para o seu terceiro compromisso O que esperar Nessa partida de hoje Da equipe do Napoli Realmente bom dia Bom dia Esperar um bom jogo Esperar um bom jogo A gente vem De um mau resultado Contra o Pirambu Mas o time está focado Treinamos a semana E acredito que a gente Possa sair com um resultado Positivo hoje O time está treinado Está focado nesse jogo De hoje Com certeza Com certeza Espero que a gente Possa sair com um resultado Positivo Garantir os três pontos Então está aí Lauro Júnior A equipe Do Napoli A gente conversou Com o jogador Jorge Que é um jogador De muita habilidade Eu quero aproveitar E mandar um alô E um abraço especial Para todo o pessoal Lá do bairro de São Sebastião Aqui na cidade de Timbiros Pessoal do bairro de São Raimundo Também curtindo a gente A Olaria O pessoal das Almas Sozinhas Pessoal ali Do Santarém E toda a cidade de Timbiros Que acompanha a gente Nosso abraço Nosso muito obrigado Nossa amiga Maria de Deus Não perde uma só transmissão E a gente fica feliz com isso Jota e Lauro Agora Jota Está aqui o Elias Alves Acompanhando aqui De Minas Gerais Viu? É rapaz Está aqui Que era motoboy É Do Da Dom Bosco Né? Era motoboy Da Dom Bosco Acostumado fazendo entrega Entrega na casa do Jota É isso Jota? É isso aí cara Muito obrigado aí Pela lembrança aí O cara está em Minas Gerais Acompanhando a nossa transmissão A gente agradece aí A todos né Que estão fora de Timbiras Por essa amizade Jota o Adriano Oric OFC Bom dia tropa Muito bem A gente vai seguindo